Jango Jesus mas é quanto certo na mão Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Diz a carta de Getúlio que morreu por nosso bem Mas deixou João Bulada como seu continuador João Bulada, João Bulada, líder do trabalhador João do Mar, João do Mar, líder dos trabalhadores Bom Jango no pensamento, Jango no coração Bom Jango vou para as urnas, é voto certo Bom Jango no pensamento, Jango no coração Bom Jango vou para as urnas, é voto certo Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Eis a carta de Getúlio, que morreu por nosso bem Mas deixou João do Mar como seu continuador João do Mar, João do Mar, líder dos trabalhadores João do Mar, João do Mar, líder dos trabalhadores Nosso povo nunca mais será escravo de ninguém Eis a carta de Getúlio, que morreu por nosso bem Mas deixou João do Mar, como seu continuador João do Mar, João do Mar, líder dos trabalhadores Doando lá, doando lá, doando lá, líder dos trabalhadores Doando lá, doando lá, doando lá, líder dos trabalhadores Doando lá, doando lá, líder dos trabalhadores Doando lá, doando lá, líder dos trabalhadores Obrigado.